Olá, meus amores! Estou eu aqui de volta com a mesma roupinha, ó, e eu já fiz presentes, né? Presente nas cestas de MDF de 20cm e vim mostrar pra vocês, tá? Elas estão sem o saco, sem o laço, pra vocês poderem ver melhor, tá? Depois eu boto o saco e o laço e venho mostrar de novo pra vocês, tá bom? Pra quem é novo, pra quem tá chegando agora no canal, eu me chamo Ediane, sou consultora multimarcas, se inscreve logo no canal, ativa o sininho, deixa o like, coloca aí nos comentários como tá a sua vida de consultora fazendo o kit, tá? E me segue lá no Instagram, gente, tá? Às vezes eu coloco, dá tempo, né? Às vezes não, se der tempo eu coloco a foto dos meus kits, lá a visualização é primeiro do que aqui, porque lá eu coloco primeiro do que aqui, tá? Vai lá me seguir, tá bom? E deixa lá escrito lá no Instagram, eu vim do youtuber, pra mim saber que você me segue aqui também, tá bom? E antes de eu começar a mostrar pra vocês, né, os kits que eu fiz na caixinha de MDF, eu vou responder uma pergunta de uma seguidora, tá? Que ela me perguntou aonde eu faço as minhas etiquetas. As minhas etiquetas eu faço no Mercadão de Madureira, tá? Na loja Nielo, vou deixar escrito aqui Nielo, a folha lá custa R$7,00, tá? Eu sei que tem lugares muito mais em conta, tá? Como Shopee, como Gráficas Online, só que eu, eu, Ediane, sou daquela que gosto de fazer e trazer na hora pra casa, tá? E eu gosto que a pessoa faça do jeito que eu quero. Lá as meninas são super atenciosas, só são duas, a lojinha é bem pequena, fica lá no final do Mercadão, entendeu? E é isso, tá? Eu não lembro agora o nome da pessoa que me perguntou, mas é isso, tá bom, minha querida? Beijo e sucesso. Vamos lá, eu vou tirar o celular daqui e vou mostrar pra vocês. Então, eles ficaram assim, nada demais, tá? São kits conhecidos, tá? De vocês aí, esse daqui eu fiz na Amora Vermelha Jabuticabra, com hidratante 200ml, botei um álcool em gel aqui, tá? E eu acho que ficou lindo. Claro, essa fita é maravilhosa, tá? E ficou lindo, gente, muito meiguinho. Botei uma florzinha aqui, ó, com uma folhinha, tá? Aqui embaixo, ó, tem papel seda pra subir o sabonete e cobrir o sabonete de todas com o plástico filme, tá bom? Ó, essa daqui já é da Boticário, tá? Esse hidratante eu peguei na promoção, essa caixa de sabonete eu ganhei, tá? Eu não sei o preço ainda, eu vou fazer as contas e falo pra vocês quando eu colocar o saque e o laço. Achei que comimos, gente. Olha aqui, esse aqui. Esse hidratante eu peguei na Outlet, a caixa de sabonete foi na promoção e o esfoliante foi na Outlet. Essa aqui também é da Mora Vermelha, igualzinho. Eu só troquei o laço, o laço não, a cor da fita, tá bom? Mas é igual o outro. Esse aqui, ó, de frutas vermelhas. O hidratante eu peguei na Outlet, a caixa de sabonete foi na promoção. E esse aqui é o creme dos pés, que eu peguei enganado, achando que era de mão, tá? Mas ficou lindo. E também fiz essa aqui. Esse cremezinho de mão e a caixa de sabonete eu ganhei, tá? E o hidratante eu peguei na promoção. Então vai ficar um preço aí muito bom. E fiz esse daqui também, gente, do Ecos Maracujá, nesse cachepô. Achei que ficou muito bonito, muito bonito. Coloquei essas florzinhas aqui, tá? Nesse cachepô aqui eu botei aquele saquinho que veio no kit de Natal na Campanha 17, uma colônia Ecos Maracujá, essa polpa que eu peguei na Outlet, e esse hidratante é do kit do Natal que vem junto com a bolsinha, tá? Então aqui nesse cachepô, eu vou vender ele por 100 reais, tá? Eu sei que vocês vão falar, ai, mas tá muito barato. Mas eu peguei na promoção, gente, tanto a colônia como a polpa, tá? E eu desmembrei o kit, esse kit de maracujá do Natal. Então assim, dá pra vender a 100 reais tranquilo. Tá? Eu vou colocar o saque e o laço e volto pra vocês verem como ficou. Voltei, tá? Finalizei os kits, já coloquei preço. Gente, eu tô apaixonada pelas minhas fitas. São as coisas mais lindas, tá? Esse kit do Amora junto com o Alcangel, eu vou tá vendendo a 57,90. Lembrando que os produtos eu peguei o hidratante na Outlet, o sabonete na promoção, ou o Alcangel, eu desmembrei de kit, então ficou um kit muito barato, tá? Com pressão aí, ó, pro meu cliente final, tá? Olha só esse com a fita vermelha. E esse aqui, gente, ficou um mimo no cachepô, tá? Eu não botei a fita estampada, porque isso aqui é linha, tá? Não tem nada a ver com a fita estampada. Eu levei o cachepô, tá? Pra ficar próximo de algumas fitas e vi que não combinava, tá bom? Então, eu decidi botar esse laço e eu acho que harmonizou o presente, tá bom? Porque se eu colocasse também um laço amarelo, ia ficar muito amarelo. Eu acho que harmonizou desse jeito, tá? E eu vou vender por 99,90, 100 reais. E eu acho que ficou lindo, olha de longe. Ficou lindo. Esse aqui é do todo dia, tá? É folhas de limão e graviola. Lembrando que eu peguei o hidratante de 200ml e o esfoliante na Outlet, tá? E a caixa de sabonete foi na promoção. Então, ficou um kit lindo, ó, por 61,90. E olha de longe. E esse aqui também, tá? De frutas vermelhas. Peguei o hidratante também na Outlet. O creme dos pés e a caixa de sabonete em promoção. Também deixei por 61,90. Lembrando que eu tô ganhando a minha porcentagem, tá? Direitinho. E podendo vender por um preço muito bom para o meu cliente final, tá? E parcelando ainda no cartão. Agora, esses daqui foram os dois da Boticário. Esse aqui é do De Leite. Eu vou tá vendendo, ó, por 74,90, tá? Tanto o cremezinho de mão quanto o sabonete eu ganhei, tá? O meu custo aqui só foi do hidratante que eu peguei na promoção. E a ornamentação. Achei que ficou lindo com essa fita. E por último, esse aqui do Morango ao Leite. Que eu achei lindo. É só o hidratante com a caixa de sabonete. E eu coloquei a 64,90. Achei que ficou mimo, gente. E lembrando que eu não passei plástico filme nos sabonetes da Boticário, não, tá? Tá tudo com plástico original. Porque o plástico deles é um plástico bem fininho, como vocês podem ver aqui, ó. Eu achei que não teve necessidade de tirar eles do saco original. Tá bom? Olha o mimo que ficou. Gente, eu amo fazer kit desse jeito. Eu acho que atrai muito os olhares dos clientes. Os kits ficaram muito bons. Com um preço super em conta. Que dá pra você tá ganhando a sua porcentagem. Tá? E agradando ao mesmo tempo os clientes. Quem é que não gosta de ganhar um presente assim? Eu amo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agora vai ser mais vídeo de kit. E que Deus abençoe vocês ricos e abundantemente. Tchau!